Por muito tempo, temos alterado o genoma de plantas e animais apenas pela escolha dos pares a serem cruzados. Escolhemos a maior planta, com mais frutos, que não exige muitos cuidados, deixamos as menores, menos doces e com menos frutos de lado. Essa é uma seleção artificial. Ao escolhermos esses indivíduos, estamos selecionando as características que temos interesse, consequentemente os genes que estão por trás dessas características. Porém, para obter uma geração com todas as características desejadas juntas, precisamos contar com a sorte, já que a obtenção da combinação correta do material genético dos progenitores pode levar tempo e diversas tentativas. Uma maneira de acelerar esse processo e também controlá-lo é identificando os genes correspondentes àquelas características e introduzi-los no organismo. Através da engenharia genética, obtemos esses organismos que são geneticamente modificados, com a vantagem de que podemos introduzir genes de outras espécies, algo que dificilmente ocorreria sem o auxílio dessa tecnologia. Essa modificação do genoma pode ser feita de diversas formas, em plantas, animais, bactérias e outros organismos. Os passos para se fazer um organismo geneticamente modificado são O isolamento do gene que se quer inserir no organismo original A clonagem desse gene em bactérias para obter milhões de cópias desse gene rapidamente O preparo do gene a ser inserido para que ele se integre mais facilmente no novo genoma Para que ele também seja expresso como os outros genes e que contenha um marcador que nos permita identificar os organismos que tiveram sucesso nessa transformação E por fim, a introdução desse novo gene na planta ou célula animal Para as plantas, são utilizados métodos como o bombardeamento de microprojetos Se utilizam pequenas partículas que podem ser feitas de ouro, que estarão carregando o gene Essas partículas são aceleradas, utilizando o gazelo comprimido E então irão penetrar na célula como se fossem um tiro Outro método utiliza a bactéria agrobacterium tumefacis Para isso, é preciso introduzir o gene de interesse no plasmídeo da bactéria E depois colocar o micro-organismo em contato com a planta A bactéria irá infectar a planta e passará esse plasmídeo com o gene para as células vegetais Após a introdução do gene na planta, é necessário selecionar aquelas que se tornaram transgênicas Cultivá-las para que o novo gene passe de geração em geração e se estabeleça uma nova variedade melhorada Os novos genes podem ser para resistência a herbicidas, doenças e insetos Ou ainda para melhorar o valor nutricional do alimento Diversos vegetais transgênicos já são comercializados Como a soja resistente a herbicidas, o milho resistente a insetos E também o algodão, que consegue ser cultivado em áreas mais secas A introdução do gene na célula animal é um pouco diferente E isso você confere no próximo vídeo E isso você confere no próximo vídeo